O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Trás das asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Não olhar pra trás Esperar na paz Me ensine como guardar Me ensine a caminhar Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh